Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 31 de maio de 2019, eu tenho uma palavra de Deus para esta sexta-feira, para abençoar sua vida e para abençoar o seu dia. Hoje é o último dia do mês de maio e amanhã já começa um novo mês, o mês de junho, que nesse novo mês nós possamos melhorar cada vez mais como ser humano, que nós possamos aprender com os nossos erros, que nós possamos aproveitar os momentos bons com a nossa família, com os nossos amigos, que nós possamos obedecer mais a Deus, que nós possamos fazer mais a vontade de Deus, porque assim nós iremos experimentar a boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso, quero agradecer a Deus por sua vida, você que sempre tem tirado um tempo para estar aqui juntamente comigo alimentando da palavra de Deus, que Deus possa te abençoar cada vez mais e você que é inscrito aqui no nosso canal e sempre está convidando alguém para se inscrever também, que Deus possa te recompensar, que Deus continue te abençoando poderosamente e você que ainda não é inscrito, se sinta à vontade para se inscrever aqui no nosso canal e seja muito bem-vindo a esta família, amém? Irmãos, o Senhor nos deu uma palavra para este momento e a palavra que Deus nos concede para este dia está lá em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 21, está escrito assim, Este é um conselho que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Cristo e o Senhor, ele marcou esse momento aqui para falar conosco, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, guarde esse conselho no teu coração, eu não sei, eu não sei quem o diabo está usando para tirar você do sério, para tirar você do centro da vontade de Deus, para te desestruturar, eu não sei, porque existe, sempre existe alguém usado pelo inimigo, para tirar a gente do sério, para nos desestruturar, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos humilhar, para nos trair, para falar mal da gente pelas costas, sempre vai existir, sempre, 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 isso nunca vai acabar, só que eu e você, nós precisamos saber que nós somos diferentes e quem habita em nós, é o Espírito Santo de Deus, quem habita em você, é o Espírito Santo de Deus, não te deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, não é porque fulano, beltrano, está falando mal de você pelas costas, te traindo, te humilhando, fazendo de tudo para tirar você do sério, do centro da vontade de Deus, que você vai fazer a mesma coisa, por mais que há um sentimento que ronda o nosso coração, ah, eu vou lá, porque eu preciso me defender, eu preciso fazer justiça, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá conversar, mas nós sabemos que muitas das vezes, pessoas que saem da sua casa para ir conversar, para ir tentar resolver, às vezes não acabam muito bem, porque você sai, sabe, em paz, mas quando chega lá, aí os ânimos começam a ser alterados, o inimigo, ele aproveita a brecha, ele entra, e aí acaba acontecendo briga, e no meio desta briga, muitas das vezes sai morte, e aí, o melhor a ter feito, era ter ficado em paz, em casa, nos pés da cruz, e ter entregado tudo nas mãos de Deus, eu não sei como é que está o teu coração, mas o Senhor me trouxe aqui, não faça, aquilo que você estava pensando em fazer, não faça o mal, vença o mal com o bem, e se você, porventura, for, porque tem gente que tem estrutura, para conversar, para falar, porque por mais que alguém esteja alterado, por mais que alguém está batendo boca, tem gente que tem estrutura, é cheio de Deus, o coração é blindado, e não se deixa ser levado por sentimentos de ira, de raiva, de ódio, e não se entrega a esses sentimentos, a pessoa fica tranquila, calma, e quando a pessoa vê que não vai dar em nada, vira as costas, ignora, e vai embora para casa, em paz, e diz, ei, não faça o mal, não faça o mal, eu vou repetir de novo, não faça o mal, vença o mal com o bem, vença o mal com o bem, às vezes a gente, a gente se cansa, como ser humano, a gente se cansa, porque, às vezes a gente, tem alguém na nossa vida, que dá um pouco de trabalho, e a gente quer, né, a gente quer que a pessoa mude, que a pessoa, sabe, entre no centro da vontade de Deus, que a pessoa ande conosco nos caminhos do Senhor, e tem gente que, que é difícil, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, e tem gente que é um pouco mais difícil, e aí você fala, e a pessoa não obedece, e a pessoa, sabe, a pessoa não quer saber, e você se cansa, e você, sabe, acaba se desequilibrando, e acaba brigando, discutindo, fazendo até mesmo coisas, que você se arrepende depois, até mesmo palavras que você fala, que você se arrepende depois de ter falado, mas, ali no momento, sabe, você se entregou, no calor da emoção, ali no momento, e nós precisamos ter muito cuidado, e o apóstolo Paulo, ele deixa este conselho, não, olha só, está escrito, Romanos capítulo de número, Romanos capítulo de número, deixa eu pegar 12, versículo de número 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, o mal todos os dias está ao nosso derredor, o mal todos os dias está rondando, sabe, a nossa vida, pensamentos, sentimentos, pensamentos ruins, maldosos, pensamentos, sentimentos, maldosos, mas não deixe, não deixe, o mal de vencer, mas vença o mal com o bem, olha aqui a receita, você consegue vencer o mal com o bem, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é bom, talvez você neste momento, está dizendo, eu não consigo, eu não consigo fazer o bem para esta pessoa, esta pessoa, me machucou muito, esta pessoa, me decepcionou muito, eu me frustrei muito com esta pessoa, eu não consigo fazer mais o bem, é o momento que você precisa de, tirar um tempo para falar com Deus, para ser curado, para ser curado, porque isso não te faz bem, não te faz bem, libere o perdão, e faça o bem, se você quiser vencer o mal, agora, isso é uma escolha, é questão de escolha, quem quiser vencer o mal, precisa fazer o bem, vença o mal com o bem, amém, e eu quero orar junto com você, Deus, neste momento, eu quero orar por esta pessoa, pai, ajude ela, ajude ela nesta caminhada, ajude ela, meu pai, nesta situação, toma meu pai querido, agora, a tua filha e o teu filho, Senhor, pelas tuas mãos, e ajude, venha meu pai curar, venha, Senhor, derramar sobre eles, a presença do teu Santo Espírito, que eles possam, Senhor Deus, andar sempre, nos teus caminhos, e no centro da tua vontade, e que o inimigo, o inimigo, Satanás, o adversário da nossa alma, não venha conseguir o que quer, não venha conseguir atingir, a vida desta pessoa, não venha conseguir, entrar na vida desta pessoa, pai, nós somos diferentes, somos o teu povo, os teus filhos, e nós, meu pai querido, buscamos sempre estar cheios, do teu Santo Espírito, nos ajude a permanecer, na tua presença, em nome de Jesus, amém, você é diferente, você é diferente, você é templo e morado do Espírito Santo, você é filho de Deus, você é povo de Deus, você não é igual a todo mundo, você é diferente, não se deixe ser vencido, pelo mal, mas vença o mal, com o bem, que Deus te abençoe poderosamente, fique na paz.